Eu sempre recebo pedidos para perguntar aos senhores dos aposentados, o que o senhor fez com o salário dos aposentados. Eu recebo reclamações o tempo todo. Eles dizem que houve um confisco, houve uma perda do que eles recebiam. O senhor pode explicar o que aconteceu? Nós fizemos a reforma da Previdência. Quando você faz uma reforma previdenciária, evidentemente que você diminui vantagens daqueles que estão nessa condição. E eu reconheço, mas é um nível de conflito que você tem que enfrentar, senão você não faz. Eu lamento que algumas pessoas tenham hoje, ao longo dos anos, uma aposentadoria talvez menor do que aquelas que eles desejariam ou até mereceriam. Mas entre isso e ter pessoas morrendo de fome, eu prefiro que essas pessoas que estão com fome tenham renda e tenham possibilidade de sobreviver. A reforma tributária sobre a opinião do senhor em relação ao que está colocado, que dificilmente será votado em 2022, mas com taxação de dividendos das empresas, com taxação de grandes fortunas. Seria esse o caminho da distribuição de renda? Eu, a priori, não sou favorável a você taxar fortunas para destinar recursos para aqueles que são mais pobres. Eu quero que os mais pobres tenham a oportunidade de se tornarem ricos, de terem prosperidade. Mas não à custa de você onerar aquele que construiu honestamente, estamos falando aqui, de princípios de honestidade, de transparência e de decência, simplesmente por uma medida que, a meu ver, seria inclusive autoritária, onde você vai tirar daquele que enriqueceu trabalhando, gerando emprego, gerando oportunidade, pagando seus impostos, porque você não teve nenhuma capacidade de construir um outro projeto que pudesse permitir que os mais pobres deixassem de ser pobres. Eu lamento que algumas pessoas tenham hoje, ao longo dos anos, uma aposentadoria talvez menor do que aquelas que eles desejariam ou até mereceriam. Mas entre isso e ter pessoas morrendo de fome, eu prefiro que essas pessoas que estão com fome tenham renda e tenham possibilidade de sobreviver. Eu, a priori, não sou favorável a você taxar fortunas para destinar recursos para aqueles que são mais pobres. Eu lamento.